DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Já vim jogar na blanche e botar pra carburar Que hoje os moleque tá tirando o mal da Z Já passou o tempo que eu não tinha pra contar E hoje olha só onde eu canto pra você E sabe eu não tive tempo pra parar pra reclamar Sempre no meu corre pra poder satisfazer Todas minhas vontades da fiel de fechar E já não falta o whisky nem rodei pra te entreter O mundo girou e quem desacreditou eu tô brecando Lembra quando eu te buscava andando O roxo era a bike toda desgasta do trampo Sonho de poder buscar e tá no espanto E pra sua coroa tá mostrando Que a cartilha não é razão pra espanto Já passei por muito mas eu nunca desisti De conquistar e poder um dia progredir Eu vim do pouco mas já tava bom pra mim Na humildade que eu me vi mais feliz Já vi jogar na blanche e botar pra carburar Que hoje os moleque tá tirando o mal da Z Já passou o tempo que eu não tinha pra contar E hoje olha só onde eu canto pra você E sabe eu não tive tempo pra parar pra reclamar Sempre no meu corre pra poder satisfazer Todas minhas vontades da fiel de fechar E já não falta o whisky nem rodei pra te entreter O mundo ao girou e quem desacreditou Tô brecando Lembra quando eu te buscava andando O roxo era a bike toda desgasta do trampo Sonho de poder buscar e tá no espanto E pra sua coroa tá mostrando Que a cartilha não é razão pra espanto Já passei por muito mas eu nunca desisti Te conquistar e poder um dia progredir Eu vim do pouco mas já tava bom pra mim Na humildade que eu me vi mais feliz DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E aí E aí Obrigado.